Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O livro é Uma Ovelha Negra do Poder, Confissões e Intimidades de Pepe e Mojica. Mas não vai chegar aqui. Eu recomendo que você lê esse livro. Esse livro aqui não é do Coronel Carlos Alberto Brilhante, não é do Coronel Ulício Ribeiro Maciel. É do elemento integrante do Fute de São Paulo, amigo de Lula e Dilma. Vamos lá. No livro aqui, duas passagens adentro. Uma, uma reunião secreta de Mojica com as Farc em Cuba. E logo depois, a mesma reunião, Mojica, Farc, só que o Brasília, Lula e Dilma Presentes. Vamos continuar. Que o final é estarrecedor. Outro episódio do livro do Mojica. Caso o Venezuela adentrar no Mercosul. O Brasil queria que a Venezuela adentrasse no Mercosul. Mas tinha um problema. Tinha que convencer o Mojica a afastar o Paraguai, que estava contra também, para a Venezuela poder entrar. E quando foi marcada a reunião, dias antes, aconteceu um fato do ditado. Impeachment de lucro do Paraguai. Dilma não poderia viajar para o Paraguai e nem Mojica podia viajar para o Brasil. O que ela fez, então? Mandou um avião da Força Aérea Brasileira, segundo o livro, Buscava o que seria o Marco Aurélio Garcia de Mojica. E assim foi feito. O avião da Força Aérea Brasileira foi lá e voltou. Dentro do Palácio do Canal, Dilma começou a falar. E este preposto, este Marco Aurélio Garcia de Mojica, começou a notar. Onde Dilma falou, abraço. Essa reunião não existiu. Continua. Dilma entrega para este representante de Mojica uma série de documentos. Fotografias e captações telefônicas, levantadas pelas inteligências. Presta atenção. Levantadas pelas inteligências. Cubana, venezolana e abí. E assim foi feito. O avião da Fábio entrou no Uruguai. E aí, dias depois, conseguiram fazer com que a Venezuela entrasse no Mercosul. Claro que Dilma José toma decisões de Estado ouviu das inteligências urbana e venezolana. Vamos em frente. Eu fiz isso no meu final. Está ótimo. Por esses dias, vamos lá mostrar. Só vou te dizer uma coisa. A BIN confirma a ameaça terrorista contra o Brasil. Vem com nós. Isso não é graça. Isso não é por acaso. E o linguajado? Vazado pela BIN. Abraço. Podemos atacar esse país de merda. Fechado. Não é o linguajado do Estado dos Anjos. O ataque que seria feito pelo Estado dos Anjos. Não é linguajado dele. E mais ainda. A característica do terrorismo é a surpresa. Não manda arrecada. Mas nós vamos chegar no final dessa linha. A BIN no passado. Vinculada à Casa Militar. Foi extinta. GSI. Agora, recentemente, de uma recria de Casa Militar. Mas a BIN fica lá na Secretaria de Governo de Ricardo do Brasil. Ou seja, uma inteligência política. Hoje, no mais sério, não seria. Estaria ligado com as coisas armadas. O que é importante agora, senhor presidente e meus colegas? que o Mano Zé, Lula e o PT não entregarão o governo por uma votação para a Câmara do Senado. O que que ele teria que fazer Para justificar Uma entregada? Ato terrorista? Ah, vou ao Estado de Janeiro E com a ato terrorista Justifica o decreto Já rascunhado por ela Denunciado por mim E depois, o jornalista que não gosta De mim, mas fez uma brilhante Matéria nesse sentido, Reinaldo Azevedo E vazou Se é verdade ou não Que os comandantes militares Não cumpririam o decreto Do Ministério da Defesa Nos moldes de uma receita Agora Em havendo um ato terrorista De proporções razoáveis As forças armadas Seriam aspiradas Seriam obrigadas A entrar A respeitar e tomar providências Nas questões relacionadas Do Estado de Defesa E mais ainda Esta casa e aquela outra Ali do lado Teriam plástico dez dias Para abordar o decreto Para o Estado de Defesa E eu duvido Que nessas condições Essas duas casas Que faz o diabo Que faz o diabo Para chegar ao poder E fará Muito mais Que o diabo Para não Deixá-lo Só não entende O que é Lula ainda na presidência Na Colômbia Sugeriu Que as FARC Criasse Um partido político Como o PT aqui fez Vale lembrar Que o Fundo de São Paulo Nasceu em 1990 Entre eles Cuba FARC E Brasil Dilma Lula Naquele momento Em 2002 A FARC Se desfiliou Para dizer que não está mais junto Mas estão sim Dentro do Brasil Existem Mais de 14 mil Cubanos Existe aqui Gente do Estado Islâmico Senegaleses Não estou Chamando todos De bandidos Todos senegaleses Existe haitiano A mesma coisa Mas tem muita gente aqui Disposta A fazer Mais que o diabo Para o PT Não sair do poder Por que isso também? A ditadura cubana É financiada Com dinheiro De brasileiros Um bilhão E 300 milhões De reais por ano Vão para Cuba E nome desse Programa Conhecido Como Mais Médicos Alguém Quem acha Que o PT Está preocupado Com o pobre Está preocupado Com a saúde Do povo brasileiro É muita inocência Acreditar Que essa facção criminosa Chegou no poder Para fazer algo Pelo nosso país Senhor presidente Meus amigos Tomem as devidas Providências De defesa Eu Sou obrigado A falar Que a minha Preocupação É enorme Pelo próximo domingo Vários Vários comissionados De petistas Que estavam Em seus estados Vieram para cá E confeccionaram São novos Fechados O cavalo de troia Está aqui dentro Para eles Não existe limite Para nós Tem a condição E a lei Concordo Vejo colegas Com o pandeiro Do Brasil E tiras Verde e amarelo No pescoço As armas Da esquerda Não são essas O Brasil Está na eminência De mergulhar No banho de sangue Os fatos Estão aí Eles Não chegaram Para brincar Vocês conhecem A vida pregressa De Dilma Rousseff Os grupos Terroristas Aos quais Ela integrou Os assassinatos As execuções E estão praticados Por integrar Do seu grupo Conhece Carlos Araújo Conhece Cláudio Galeno Conhece Frank Martins O agente Cubano Zé de Seu Que inclusive Quando foi Apeado Foi com a opção Da Casa Civil Recebeu Dilma Rousseff Um grito Companheira Tem armas Meus amigos Esperem o pior Essa casa aqui Caçou no dia 2 de abril De 64 João Goulart Ele disse que foi bom Depois caçou aqui Paulo de Mello Por outro motivo Mas lá Todos queriam sair De João Goulart Que nós estávamos Praticamente dentro do comunismo A mesma coisa Agora acontece Mas ouço dizer Muito mais grave Que o prêmio Em A4 Quando fala Em Pinochet Quando ele assumiu Em 73 Tinha dentro Do Chile Mais de 30 mil Cubanos Como Maduro Agora tem dentro Da Venezuela Mais de 80 mil Cubanos Esses carrapatos Esses vermes Não vão Nos largar Após Uma simples Votação Do impeachment Nessa casa Peço a Deus Para estar errado Muito obrigado Meus companheiros Amém Amém